Bom, eu já estou aqui ao lado da Luciana Macedo, ela que é representante da GER, ela é engenheira de segurança do trabalho e gestora da GER, que é a Gestão Estratégica Rural. GER participa com a gente aqui do Bom Dia Produtor todas as quartas-feiras para falar a respeito de gestão da propriedade rural. Luciana, bem-vinda, obrigada pela sua presença, um bom dia. Bom dia. Bom, o nosso assunto de hoje são as preocupações, né Luciana, com a NR31, que é a norma regulamentadora que trata a respeito da segurança e saúde no trabalho voltada para o campo. Como agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e também aquicultura. Luciana, uma das maiores preocupações quando a gente fala desse assunto tem a ver com o manuseio de agrotóxicos, né? O que essa norma diz a respeito desse assunto? Bom, a NR31, ela trata da aplicação direta e da aplicação indireta no uso de agrotóxicos, né? O que é aplicação direta? Quais são os trabalhadores que fazem aplicação direta? São aqueles que manipulam o produto em qualquer uma das atividades de armazenamento, de transporte, de aplicação, de preparo, de limpeza dos equipamentos que são utilizados, né? Para poder fazer a aplicação. E os trabalhadores que manuseiam os agrotóxicos de forma indireta, eles não estão manipulando o agrotóxico, mas eles estão trabalhando nas áreas que circunviziam, eles estão próximos das áreas de aplicação direta. Então, a NR31, ela trata desses dois públicos, de quem trabalha com aplicação direta e de quem trabalha com aplicação indireta. Lembrando que nenhum produto pode ser utilizado se não estiver regulamentado pelos órgãos competentes, né? Se não tiver autorização desses órgãos para ser aplicado. E também deve seguir todas as recomendações da bula, da rotulagem do próprio produto. Então, não pode ser utilizado de qualquer forma. Menores de 18 anos, maiores de 60 anos e gestantes não podem trabalhar manipulando agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. Então, se o empregador rural tomar conhecimento do fato de que existe uma gestante na propriedade, ele precisa imediatamente afastá-la das atividades. São informações que a gente tem que estar sempre atentos, né, Luciana? E o que a NR31 diz a respeito daqueles produtores que estão expostos ao agrotóxico? Bom, primeiro, eles precisam ter o conhecimento dessa exposição. Então, é importante investir na capacitação. Quem faz a exposição, quem está exposto diretamente, tem uma capacitação de 20 horas. Essa capacitação, ela precisa estar condizente com o público-alvo. Ela precisa também estar condizente com o tipo de produto que é manuseado, o tipo de aplicação, o equipamento que será utilizado. Então, é obrigação do empregador garantir a suficiência desse treinamento. Esse treinamento precisa fazer parte de um programa. E esse programa precisa conter todas essas especificações, né? O conteúdo programático, a carga horária, o tipo de público, como que vai ser desenvolvido esse treinamento. Então, é muito importante primeiro que ele tome o conhecimento para que depois ele faça a aplicação. E aí, ele vai ter todos os equipamentos, todos os vestimentas apropriadas também para poder fazer a manipulação do produto. Essa capacitação, ela é fornecida pelo empregador rural? Sim. E o que mais ele pode oferecer ao seu trabalhador, além desse curso, dessa capacitação? Essa capacitação é promovida pelo empregador, deve ser promovida também durante as 8 horas de trabalho diárias, tá? Dos trabalhadores rurais. Conta como hora trabalhada. Conta como hora trabalhada. Então, essa capacitação precisa ser dentro do horário da jornada de trabalho. E, assim, também é a obrigação do empregador dar para esse trabalhador o equipamento necessário para ele fazer a aplicação. E esse equipamento precisa estar em bom estado de uso, de conservação. Ele precisa ser utilizado somente para aquele fim que se destina, né? Então, ele precisa utilizar de forma correta. E as pessoas que fazem a higienização desses equipamentos, elas também precisam ser treinadas. É importante que elas também sejam treinadas para que elas evitem, de repente, uma contaminação delas mesmo. E também do meio ambiente, né? De repente, fazer uma higienização desse equipamento próximo de um corpo d'água. Então, é necessário alguns cuidados também em relação aos equipamentos que são utilizados para aplicação. Então, recapitulando. O primeiro passo é que a pessoa saiba que ela tem exposição aos agrotóxicos. Depois, ser capacitada para fazer o correto manuseio e também a limpeza e higienização. Aí, a gente passa para o próximo passo, né, Luciana? As embalagens. O que é feito com a embalagem de agrotóxico assim que ela tem o seu uso finalizado? É muito importante que não se reutilize essas embalagens, né? Na própria rotulagem do produto, eles indicam qual é a destinação desta embalagem. Mas é importante também que o empregador, ele fique atento à Lei 7.802, de julho de 89, que também trata ali da questão do descarte das embalagens de agrotóxicos. Vale a gente lembrar que no Brasil existe o projeto Campo Limpo, né? Que faz o recolhimento e a destinação correta das embalagens de agrotóxicos, né? E o Brasil é referência mundial nisso. Vale a gente citar aqui, lembrar esse importante passo que o produtor rural dá. Bom, Luciana, a gente segue trazendo informações sobre isso. Em relação agora ao armazenamento desses agrotóxicos, como proceder? Primeiro, existem recomendações básicas, né? Seguir as normas é sempre importante, mas o importante é que esse produto não esteja em contato direto com o solo, não fique exposto também de forma que fique a céu aberto, ele tem que estar em um local coberto, com paredes resistentes. Ele também precisa estar identificado, o local de armazenamento precisa estar identificado com placas, avisos. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas, de trabalhadores que não foram capacitados. Então, somente as pessoas que estão aptas a manipular esses agrotóxicos é que podem entrar nas áreas de armazenamento. Importante também frisar que elas precisam estar distantes. As áreas de armazenamento precisam estar distantes 30 metros, pelo menos, das moradias. E de locais onde a gente faz uso de consumo de alimentos, guardas de alimentos, medicamentos. Então, essa área de armazenamento precisa estar distante, pelo menos, a 30 metros. De corpos d'água também, para evitar qualquer tipo de contaminação. E para a gente finalizar, Luciana, em relação ao transporte desses agrotóxicos, qual é o procedimento? Importante não transportar agrotóxicos e trabalhadores no mesmo compartimento, né? Então, existem equipamentos apropriados, existem veículos apropriados para que se separem os agrotóxicos de outros produtos também. De alimentos, de utensílios de uso doméstico, de uso pessoal. Então, a gente não pode fazer o transporte em veículos compartilhando esses objetos. É importante também que esses veículos, quando eles forem destinados para um outro fim, que não seja de transporte dos agrotóxicos, eles sejam higienizados também, antes de qualquer outra utilização deste veículo. Mas é importante separar os agrotóxicos. Olha, assunto muito importante, extrema importância para os trabalhadores rurais e também aos empregadores, né? Para que estejam sempre cumprindo suas normas e garantindo a segurança no trabalho para quem trabalha com eles. Luciana, para a gente finalizar, tem um e-mail, né? Para quem tiver mais alguma dúvida que quiser tirar com você, está aí na tela. Ela pode fazer o convite, por favor. Por gentileza, contato arroba gerconsultoria.com, né? Quaisquer dúvidas sobre esse tema e outros temas também da área jurídica, né? Dos outros gestores, podem encaminhar para esse e-mail que os gestores vão tirar todas as dúvidas. Tá certo, então. Conversei com Luciana Macedo, ela que é engenheira da segurança do trabalho e gestora da GER. Sempre aqui a GER conosco, trazendo, ensinando a gente, né? A cuidar melhor das propriedades. Luciana, obrigada pela vinda, bom dia para você. Obrigada igualmente, bom dia. Até a próxima. Ju Casanato.